A cada amanhecer, procuramos realizar nossos sonhos, atingir nossos objetivos. Estamos sempre em busca de boas experiências, de aprendizado, de desenvolvimento pessoal e profissional, de evolução. Queremos hoje ser melhores do que ontem, amanhã melhores do que hoje. É assim que o dia começa para cada aluno e cada servidor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, o IFTM. Os institutos federais, em sua busca pelo bem social, oferecem mais do que cursos de qualidade. São oportunidades de crescimento, meios de transformação social. O IFTM tem como papel formar e qualificar profissionais em diferentes níveis de educação. Faz isso pensando na demanda de cada comunidade onde está inserido, verificando quais setores da economia devem ser desenvolvidos naquelas localidades. Para isso, conta com as seguintes instalações. Reitoria em Uberaba, ICAMP em Uberaba, Ituiutaba, Paracatu, Patrocínio, Patos de Minas, Uberlândia e Campina Verde. Também está presente em outros municípios, com estrutura básica na forma de polos presenciais, oferecendo cursos técnicos em parceria com as prefeituras municipais. O que fará diferença na vida de cada estudante? Como qualificar o profissional já formado? Baseando-se nos pilares do ensino, da pesquisa e da extensão, o IFTM responde a essas perguntas ofertando cerca de 100 cursos nas áreas de conhecimento, ciências exatas e da terra, ciências biológicas, engenharias, ciências agrárias, ciências sociais aplicadas, ciências humanas, linguística, letras e artes, divididos nos seguintes níveis. Ensino técnico presencial e à distância. Graduação presencial e à distância. Pós-graduação, lato senso presencial e à distância. E pós-graduação, estricto senso presencial. Para o aluno que curso o ensino médio, o IFTM prioriza a formação ética, a consciência ambiental, o desenvolvimento intelectual, o pensamento crítico e, em especial, o crescimento humano. O ensino técnico tem como objetivo a habilitação profissional do aluno. Há cursos técnicos que podem ser realizados em integração com o ensino médio, onde o estudante faz ambos os cursos ao mesmo tempo no IFTM. Também, há cursos que podem ser feitos por alunos que cursam o ensino médio em outra instituição. A qualidade do corpo docente que a gente encontra aqui, ela é muito bacana, né? A gente nunca vai ter experiência com gente de tanta área diferente. E essa aliança entre o que a gente vê, entre o conhecimento da sala de aula e o que a gente consegue ver também no campo, ou seja, essa transposição do que a gente vai ver lá, da teoria para a prática, por conta da própria estrutura aqui do campus. Eu vou entrar numa universidade, num curso superior, já tendo uma noção do que é um projeto de pesquisa, do que é um projeto de extensão, do que é fazer um relatório, do que é produzir um artigo. Então, isso para mim vai fazer uma grande diferença no superior. É muito gratificante, sabe, fazer informática, porque eu não tinha ideia nenhuma do que eu ia aprender aqui. E tudo que eu aprendo hoje, eu tenho certeza que eu vou usar na minha vida. E eu acho que ela é uma instituição muito boa, porque ela tem uma preocupação de, não só de formar o profissional, mas de formar um aluno que seja preocupado com a sociedade que ele vive, de fazer dela um lugar melhor. A graduação prepara os alunos através de uma base teórica e prática, oferecendo uma formação integral. São aulas alinhadas à tecnologia, proporcionando a formação de profissionais completos e voltados para as tendências do mercado de trabalho. No segundo colegial, eu já pude participar de iniciação científica no laboratório de entomologia. E quando eu passei no vestibular, eu passei aqui em outras faculdades bem renomadas, em outras cidades. Eu preferi ficar aqui, porque no Instituto, o diferencial é que você é considerado como pessoa, não somente como um número. Cursei aqui no Instituto Técnico e agora escolhi agronomia justamente pela base que eu tive, pelos excelentes professores que o Instituto tem. A gente tem um corpo docente aqui de professores, doutores e mestres. Eu, como já fiz o técnico aqui, eu voltei para cá, para o superior, porque eu já sabia da qualidade de ensino. Então eu preferi voltar para cá do que procurar outra. Na pós-graduação, o profissional busca seu aperfeiçoamento e atualização com a finalidade de ampliar, capacitar e desenvolver seus conhecimentos e habilidades. A maioria dos professores são doutores, então você tem uma formação diferenciada. Depois da gestão, eu fiz a pós-enseignamento ambiental, que foi o que me abriu portas para eu exercer o cargo de gestor ambiental que eu exerço hoje. A docência hoje, do Instituto Federal, é a capacitação técnica. São doutores que sabem passar o que aprenderam e com a qualidade que o mercado espera. Todos os cursos do IFTM são gratuitos, não possuem nenhuma mensalidade e qualquer pessoa pode se inscrever para os processos seletivos. Mais do que oferecer ensino gratuito e de qualidade, o IFTM forma e qualifica profissionais que atendem às necessidades da sociedade. Isso garante o desenvolvimento das comunidades onde o Instituto está inserido, já que a formação dos egressos vai atender às demandas locais. E a evolução não pode parar. O IFTM continua crescendo para oferecer ainda mais. Agora que vocês conheceram o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, venham fazer parte dessa instituição. Esperamos vocês de braços abertos. Assim é o Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Moderno, atuante, preocupado com o desenvolvimento do cidadão, desde a formação no ensino médio e técnico até a pós-graduação. Imbuído no desejo de transformar a realidade do mercado onde está inserido e comprometido com a transformação do aluno, da sua família e da sua comunidade. Com o IFTM, sonhos tornam-se conquistas. Objetivos transformam-se em realizações. Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Ensino público, gratuito e de qualidade.